Música De volta com o Freud Explica Você acha que só a mulher que ama demais? Não, tem muito homem que ama exageradamente E a gente está falando hoje do amor patológico masculino Ok? Homens que amam demais O nosso empresário Rodrigo, ele já contou sobre o primeiro casamento Humilhação que ele passou E eu deixei no final do primeiro bloco a pergunta da abstinência Quer dizer, como qualquer droga Quando há uma separação de um vício Que a gente está realmente desesperado por esse vício A gente tem realmente sintomas muito fortes O vício do amor, ele é comparado E gente, isso em pesquisas americanas Ele realmente é comparado a essa abstinência de estar sem o outro Que você ama, entre aspas É comparado realmente ao vício de quem deixa uma droga Principalmente a cocaína, ok? Rodrigo, como é que você sentiu? Quais foram os principais sintomas de estar longe desse vício, dessa pessoa? Como é que foi a abstinência? Então, a princípio assim, a separação também aconteceu Porque teve uma sequência de três brigas feias E de humilhação máxima, eu acredito E aí foi a gota d'água, assim Eu aproveitei essa situação Criei forças dentro dessas situações Pra sair fora, pra realmente pegar as minhas coisas E sair fora, né? Tanto é que eu saí do casamento assim com a roupa do corpo Fiz uma malinha pequenininha e deixei tudo, tudo pra trás Como é que é esse momento, carro, tudo? Tinha uma vida tranquila, morava num apartamento super bacana Com, enfim, com todo o conforto Larguei tudo, entendeu? Você saiu de cabeça erguida? Ou você saiu ainda com a sensação da humilhação, de abandono? Então, saí teoricamente, a princípio, com a dignidade, assim Com alguma dignidade, né? Mas o que você falou da patologia é engraçado Porque passaram-se, assim, alguns dias E daí aquela coisa Você começa a saber da vida da outra pessoa O que ela tá fazendo Se ela tá saindo com alguém O que ela tá fazendo E ela criava situações, assim Tenho certeza que ela criava algumas Outras eram verdadeiras Mas que ela tava se relacionando com pessoas complicadas, assim Tipo, com um ex-policial, entendeu? Com pessoas que tinham Pelo menos que ela passava pra mim, assim, né? Que tinham algum tipo de problema Ligados à violência e tal Então eu comecei a entrar numa neurose De, assim, será que ela tava bem? Você continuou, então, o processo do vínculo, né? Exatamente, assim, entendeu? Por mais que, né? Que fosse aquilo que eu queria Eu comecei a ficar preocupado com ela E ligava e queria saber da vida dela Se ela tava bem, se ela não tava Até que, claro Em determinado momento Como a separação partiu de mim Ela não queria ter se separado Ela começou meio que a jogar, claro, né? E a usar isso, assim, pra que eu voltasse, né? Então, eu acredito que muitas vezes, assim Ela deu a entender que ela tava saindo com gente perigosa Que ela passava a noite fora de casa Que ela não sabia onde que ela tava Enfim, sabe? Aquele de criar situações, assim E de não contar certas coisas mesmo E de não querer Enfim, ela criou Ela fez realmente uma cena ali Um teatro Que realmente ela me deixou muito Muito preso, né? Muito preso, entendeu? E a sua sensação emocional Física De dor emocional O que que você passou Na verdade Com essa Você chegou a sentir uma abstinência Uma falta física Você passou por depressão Sim Como é que foi? Fala pra gente Aquela coisa de Assim No primeiro momento Achar que você fez a coisa mais legal do mundo De ter se livrado de um problema Sim, o alívio Do alívio, coisa e tal Mas aí, assim Eu cheguei a ter Eu trabalhava muito agitado durante o dia À noite eu ia pra casa Deitava, sentava no sofá Assistindo televisão E eu sentia o meu coração Totalmente descompassado Assim, entendeu? E aí como eu voltei pra casa da mãe Comentei com a minha mãe Comentei com o meu pai Aí um belo dia Meu pai falou De tanto comentar Ele falou Não, vamos no hospital Vamos ver o que que é isso Aí eu fui no hospital Fiz um eletro e tal E eu lembro que o médico Mandou chamar meu pai Mandou chamar minha mãe Eu falei Bom, o que que tá acontecendo? Eu tenho uma célula de boa e tal, né? E aí eu tava com uma arritmia Eu tava com um problema Totalmente E fui procurar Fui ver o que que era isso E era totalmente de fundo emocional Realmente, né? Sim, gente É o que ele falou Interessante A grande parte das pessoas Que sofrem esse problema De dependência afetiva, né? Quer dizer, que se separa Passa por problemas de pânico De crises de pânico Exatamente Onde acha que tá tendo um infarto Alguma coisa Exatamente E na verdade realmente é emocional Isso realmente acontece demais, tá? É a tal abstinência, né? Pode ocorrer também Enjôos, vômitos Tonturas, insônia Dores de cabeça, tá? Então realmente é muito complicado É, eu diria que dessa lista que você falou Eu tive todos, entendeu? É, né? A insônia, a dor de cabeça Enfim, tudo É, você tá se desvinculando de um vício Porque na verdade esse amor, entre aspas, né? É um vício É uma dependência do outro, né? É uma dependência de um relacionamento Que você precisa acreditar que ele vai funcionar Esse foi o primeiro, né, Rodrigo? Aí eu sei que você teve, novamente Uma repetição de padrão De um outro relacionamento Que também foi muito cruel pra você É, foi Mas aí, assim É, eu se fosse comparar, né? Como eu te falei No meu primeiro relacionamento É Pelo desgaste também Pelos anos É E assim Pelo temperamento dela Aquela coisa do caráter Que você falou Eu realmente acredito É assim Que as pessoas não mudam, né? Então cada um é o que é É Se tá vivendo uma situação diferente É uma coisa momentânea É uma coisa com medo da perda Então, assim E aí eu conheci uma outra pessoa Mais nova que eu Bem mais nova que eu E ela era totalmente do bem Totalmente bacana Totalmente Uma outra pauta Uma coisa totalmente ligada A estudo Ligada à família Uma pessoa Extremamente bacana e legal Tá E aí, enfim Me apaixonei de novo, né? Me joguei de cabeça De novo Num novo relacionamento E aí Esse Assim Também De um certo tempo Depois Também Desandou, né? Essa parte De Assim Eu acho que Eu me apaixonei Muito mais por ela Do que ela por mim Então, assim Pra Enfim Acho melhor você ir perguntando Que aí eu vou Tá Se você começou a ter os mesmos sintomas Que você tinha com o primeiro relacionamento Quer dizer De que forma você se sentiu humilhado? Ela fazia coisas pra te deixar humilhado? E se fazia O que que ela fazia? Então, na realidade Esse relacionamento Assim Foram mais ou menos Uns Dois anos de namoro Tá E assim Eu tinha saído De um casamento E eu tinha saído Também de um emprego De 24 anos E no casamento Eu larguei tudo Pra trás Saí com a roupa do corpo E nesse emprego Que eu tinha Eu também larguei o emprego Com tudo Não Peguei nada Não tive direito a nada Foi uma briga Uma discussão Que enfim Financeiramente Eu saí destruído Eu tava numa fase bem ruim E aí conheci essa pessoa Ela não ligou pra isso Pro lado financeiro Me deu muito apoio Assim Emocional Muito carinho Muito respeito No começo E assim Você falou Agora vai ser diferente É Vai ser diferente Esse vai ser diferente Pois é Encontrei uma pessoa Extremamente bacana E aí assim A primeira grande Baque Que aconteceu Essa pessoa Ela se sentiu Como ela era mais nova Ela se sentiu Com a necessidade De fazer uma viagem Pro exterior De fazer um intercâmbio E de Enfim Conhecer a língua Conhecer outras culturas Coisas e tal E ela foi atrás disso E ela conseguiu Pra ser au pair Nos Estados Unidos Entrou no programa De au pair Ela ia ficar Um ano lá Então a gente Se desdobrou Pra pagar passagem Pra fazer A coisa da forma Mais confortável Pra ela possível E foi assim Com lágrimas E choros E desespero E meu amor E volta logo E eu te amo E coisa e tal E aí ela lá Eu aqui A gente Se conversando Por través de câmeras Skype Coisa e tal MSN E aí Você na espera Eu na espera Aquela coisa Sempre Todo dia Eu tinha acesso Aos e-mails Dela As contas Dela Então qualquer coisa Que acontecia Eu comunicava A ela E aí O primeiro baque Depois de três semanas Que ela estava lá A gente se falou Ela falou Que era numa festa E mandou um e-mail Pra mim Super apaixonada E tal Ela foi nessa festa E dois, três dias Depois que ela foi Nessa festa Eu estava em nome dela Com o MSN dela aberto E aí Uma pessoa Um homem Querendo se comunicar Com ela Querendo falar com ela E aí Eu comecei a responder Pra esse cara Como se fosse ela Eu já estou vendo Pois é E aí Você pegou a E aí O cara falando Que estava muito preocupado Porque ela Não tinha ligado Na noite anterior Que ele estava Preocupado com ela Coisa e tal E aí Eu mandei uma pergunta Pra ele assim Não, mas O que você pensa A meu respeito O que eu significo Pra você E a resposta do cara Foi assim Foi Que Que ela Que era tudo pra ele E que a transa Que eles tinham tido Que tinha sido A coisa mais maravilhosa Do mundo Que foi totalmente Diferente Que ela foi A única pessoa Que ele transou E que ele teve vontade De continuar dormindo E abraçar De levantar E conversar com ela Coisa e tal Que ela era uma pessoa Diferente Nesse momento Novamente A humilhação A sentir realmente Tudo aquilo Voltando Mas era assim De matar ela De verdade Você sentiu Rasa Foi uma coisa Assim Realmente Eu acho Que foi a pior Coisa Que a pior Sensação Que eu senti Na minha vida Foi escutar Esse cara Falando Que tinha transado Que tinha sido Maravilhoso Coisa e tal E aí eu continuei Conversando com ele Depois de algum tempo Ele sacou Que não era ela Aí ele me xingou Eu xinguei ele E tal Você pode imaginar Como é que termina Essa conversa Aí eu dei um control C Nessa conversa Escrevi um e-mail Para ela Que começava assim Sua vaca Por que você fez isso? Entendeu? E colei a conversa Que eu tive com ele Xinguei ela E falei que não queria mais E coisa e tal Para lá Aí depois ela me ligou Chorando desesperada Que me amava Que me queria Que ela fez a coisa Sem saber Que ela tinha Foi apenas um lapso Que ela tinha bebido Que ela não sabia O que ela tinha feito E coisa e tal E aí eu fiz um monte De questões Ela foi saindo de uma Saindo da outra Enfim, conclusão Que me amava Que me queria E que por causa disso Ela ia mudar de cidade Então ela mudou Assim do extremo Ao outro Assim dos Estados Unidos Viajou E você acreditou nela Eu acreditei nela E a gente continuou Se comunicando e tal E com o passar do tempo Tudo voltou a ser o que era Nesse caso, Rodrigo Pelo que você está me falando Você também idealizou Porque nesse momento Em que você descobre A tradição Quer dizer Você realmente poderia Ter cortado a partir daí Sim Mas não Você continuou Precisando acreditar Que ela era Essa pessoa especial Como no primeiro casamento Sim Porque ela falou Que ia se matar lá Que ela não ia mais voltar Que a razão da vida dela Era eu E que Pelo amor de Deus Pelo eu não fazer nada Com ela Coisa e tal Enfim E daí ela mudou de cidade Foi pra outro estado E tal Ficou lá mais sete meses E me Me disse que Que queria voltar Que não ia ficar Um ano lá Que estava muito ruim Que ela queria voltar Mas que como ela já estava lá Que ela queria aproveitar E conhecer outras cidades Fazer compras Coisa e tal E aí eu falei Bom, tudo bem Você já está aí Aproveita E aí ela foi Ela saiu da casa Onde ela estava E ela parou De se comunicar comigo Eu perdi o contato com ela Ela mandava uma mensagem Tipo Estou bem Estou viva Não se preocupa comigo Daqui três semanas Eu estou aí E coisa e tal Eu estou viajando Estou na casa de uma pessoa E não dá para entrar na internet E eu não consigo falar com você Mas fica tranquilo Coisa e tal E aí o que aconteceu Eu olhando os e-mails dela Chegou um e-mail da FedEx Porque ela mandou as malas dela Pelo FedEx Ela foi primeiro E depois ela mandou as malas E aí eu vi ali Origem e destino E eu percebi Que ela tinha voltado Para a primeira cidade Que ela tinha Que é onde ela estava Com aquele lugar Que era onde ela estava Com o cara E aí Puta Aquela sensação horrorosa De novo Aí eu tive uma oportunidade De falar com ela Eu falei Onde você está? Aí ela falou Eu estou em tal cidade Eu falei Não, você não está Onde é que você está? Eu estou em tal cidade Eu falei Não, não está Onde é que você está? Ah, então está bom Eu vou te falar Aí começou a chorar Não sei o que Coisa e tal E falou Não, eu voltei para ele Eu falei Mas como assim? Como é que você voltou para o cara? Não, porque eu preciso te falar Eu me apaixonei por ele E eu tenho certeza Que eu nunca mais vou vê-lo na vida Então eu passei aqui Para me despedir Mas eu espero que você Me desculpe Porque eu vou voltar Para os Estados Unidos Vou voltar para o Brasil Porque eu te amo Eu quero casar com você E coisa e tal Eu só vim realmente aqui Me despedir dele E coisa e tal E assim E nessa despedir dele Ela ficou lá um mês Um mês e pouco Morando com ele Entendeu? Tá Só resumindo um pouquinho Por causa do nosso tempo Então ela volta E você aceita ela Então Daí Eu entrei em pânico de novo E chore E xingue Não sei o que E coisa e tal Aí ela falou Eu vou voltar Eu quero casar com você Só que tem um problema E eu falei Qual é o problema? É que eu estou grávida dele Entendeu? E aí A dor, o choro O xingamento Tudo que você pode imaginar Mas enfim Ela fez a coisa de uma forma Com que Que ela estava voltando E que ela não gostava mais dele De nem ficar lá E que ela precisava voltar correndo Gente Que ela estava correndo Perigo lá E eu entrei no dela Entendeu? Mais uma vez Mais uma vez E aí tem aquela situação engraçada Que eu te falei Que ela voltou Depois de uns 10 dias Mais ou menos Voltou grávida Ela tirou o filho Aqui no Brasil E eu fui esperar Ela estava no aeroporto Segurando um balãozinho De coração Do lado E uma caixinha de bombom Na outra mão Entendeu? Quer dizer Apesar de tudo Você ainda está lá No aeroporto Todo romântico Esperando por ela Qual foi a reação dela? Então Aí ela saiu Do desembarque Lá internacional Saiu super Com uma cara Abatida Cansada Me deu um beijo no rosto E falou Vamos embora Porque eu estou muito cansada Eu preciso descansar Quer dizer Já Já te cortou Já Cortou Já jogou Um balde de água gelada E aí Uma outra situação Que eu acho bem interessante De contar Não sei como é que está De tempo Não pode falar Mas é que assim Eu tinha Fechado com o hotel De ficar 15 dias Num hotel com ela Aí a gente foi Para o hotel E eu morrendo De saudades E querendo ficar com ela E encher de beijos E coisa e tal A gente foi para o banheiro Para tomar banho Conforme Os dois Enfim Nessa situação Abuso Para tomar banho Eu Me agachei Para fazer Sexo oral Nela E ela Me tirou Me levou Para trás E falou Para eu não fazer aquilo Porque ela havia Transado Com o cara De manhã Ah meu Deus Rodrigo Se fosse eu Nossa Entendeu E aí Aquela coisa De mais Eu fico imaginando Tudo isso que você está contando Para a gente Assim A humilhação O desespero Que você não deve ter passado Segundo Após segundo E a gente está falando aqui De anos Com cada uma delas Não são coisas rápidas Quer dizer A gente está com o tempo Um pouco curto Eu sei que esse segundo Relacionamento Também terminou Sim Terminou Queria que você falasse Agora para a gente finalizar Qual a conclusão Você tirou disso tudo Desses dois relacionamentos Dessa baixa autoestima Como você mesmo disse E dessa necessidade De modificar o outro Que conclusão Você chega Agora na sua vida Você Rodrigo 45 anos Empresário Mais focado em você Como é que é para você Agora um novo amor Como é que essa pessoa Precisa ser Então assim O que eu tiro de lição Disso tudo É que assim Encontrar que assim Um relacionamento perfeito Alguém perfeito Não existe Então acho que o relacionamento Realmente é a troca De afetos De carinhos De problemas De E assim O que eu não comentei com você Uma coisa que nos dois relacionamentos Foi Foi unânime Foi a falta de sexo Entendeu Tá No final dos casamentos E coisa de anos Assim Não é coisa de meses A relação sexual acabou De uma tal forma Acabou Simplesmente acabou Da pessoa Dela não procurar Dela não ter vontade E eu tentei Eu tentei ali Entendeu Ententei E pra mim Aquela coisa A pessoa Ela era tão bacana Ela era tão O que eu criei dentro De mim Assim Sim Da sua fantasia Na minha fantasia Ela era uma pessoa bacana E o sexo E tal É uma coisa que ficou Pra terceiro Quarto plano Entendeu Eu já não me incomodava Mais em ela fazer Então hoje em dia É realmente buscar Alguém Que não fique na fantasia Que seja uma pessoa legal Exatamente Uma coisa que assim É que as pessoas Também não acreditam É que assim Embora não tenha Eu não tivesse mais sexo Com ela Eu era uma pessoa fiel Entendeu Não procurava Existiam situações Que eu poderia até Fazer alguma coisa Mas eu não procurava A minha vida com ela Ela me bastava Assim Eu acredito Porque na codependência A gente realmente Fica tão atado Que a gente O foco O hiper foco Vira a pessoa Rodrigo Eu quero te agradecer muito Tá Por estar conversando E boa sorte Que o seu próximo relacionamento Seja Sinônimo Exato De paz De troca E que você seja feliz Obrigada Obrigado Eu que agradeço Gente, lembrando que Codependência afetiva Não é amor A gente se confunde Porque na verdade A gente está Vinculado A uma situação De vício Que a gente acredita Que seja um amor Porque essa situação De vício Como em qualquer outro vício Libera Muita Endorfina E serotonina Então faz a gente Acreditar Que a gente está Vivendo uma grande paixão Quando na verdade A gente está doente Ok Sorteio do meu livro Aves que homens Amam demais Tá Se vocês me vinham Qualquer coisinha No e-mail E eu vou fazer Esse sorteio Ok Semana que vem Gente Eu vou conversar Com uma mulher fantástica Que é soropositivo Tá Ela vai contar Pra gente Como é que é Conviver com o vírus E como é que foi O processo De perder o marido dela Inclusive com o vírus Tá E Uma pessoa muito bacana Então Beijo Até sexta-feira Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto